Olá, no vídeo de hoje iremos aprender como cadastrar um parâmetro de sessão web para logar automaticamente em sites. Aqui no meu senha segura eu já tenho a minha credencial cadastrada para logar no Facebook. Agora iremos aprender a cadastrar os parâmetros. No módulo pan, vá até configurações, acesso, sessões web. O senha segura conta com diversas opções pré-cadastradas, basta você escolher uma ou criar uma nova, vindo aqui no menu new. Nesse caso, eu irei criar aqui no Facebook. Eu já apaguei todos os parâmetros que vêm cadastrados para que possamos fazer juntos. Em modelo de dispositivo, selecione Facebook e a URL de login do site. Por coincidência, do Facebook é a mesma dessa tela inicial, facebook.com. O que são os parâmetros que iremos cadastrar? Serão os elementos onde eu insiro o e-mail, a senha e clico no botão de login. Para saber o que é cada parâmetro, eu clico com o direito do mouse e vou até em expansionar, ou clico com o botão F12 do teclado. O elemento e-mail, ele é um input. E essa informação, type, class, name ou id, é super importante para nós. Nós podemos cadastrar um parâmetro usando qualquer uma dessas daqui. Nesse caso, eu irei usar name. Eu tenho três ações que acontecem, a do e-mail, a da senha e o do botão de login. Aqui eu determino o tempo de espera para que a ação aconteça. Eu vou deixar padrão 2 mil milissegundos, o que são dois segundos. Nesse primeiro campo, eu vou adicionar o elemento e-mail. Ele é um simulated field. O field, ele é um input. No campo valor, eu vou preencher com a tag username, que ele vai pegar a username da minha credencial e logar automaticamente aqui, preencher automaticamente. Quanto às tentativas, caso aconteça algum erro, intervalo e intervalo entre cada tentativa. Agora, vamos inspecionar o elemento senha. Ele também é um input. Tem type, password. No nosso caso, a gente está pegando name igual a pass. Ele também é um simulated field. Input, abre e fecha colchetes, name igual a pass. Qual que é o valor? Password. Tentativas, três. Expecionando o botão de login, ele é um botão que tem name login. O botão, ele é um simulated click. Abre e fecha colchetes, name igual a login. Ele não tem nenhum valor, e eu clico com o botão salvar. Se o cadastro foi feito corretamente, nós iremos conseguir logar na nossa credencial agora. Vamos até lá para validar. Minha credencial. 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 O tempo de login pode variar de cada site, ou de acordo com a sua conexão com a internet também. Enquanto a autenticação está acontecendo, o senha segura exibe esse banner para que não vejamos as credenciais sendo preenchidas. O procedimento funcionou corretamente, conseguimos logar no nosso site. Para saber mais e entender um pouco mais sobre o senha segura, acesse nosso canal no YouTube Senha Segura e veja a nossa playlist Senha Segura Shorts. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo!